Olá, eu estou aqui com o Teixeirinha, o mais novo secretário de obras de Itajubá, há 14 dias no cargo. Queria que o senhor se apresentasse mesmo para a população de Itajubá, para os nossos web-espectadores, de onde veio, como que foi chegar aqui? Boa tarde, eu sou nascido em Itajubá, criado no bairro da Sociedade Motorista, filho de João Teixeira e Maria Cronice, tenho novos irmãos e saí daqui muito novo, aos 22 anos fui trabalhar no Iraque, fiquei lá por 6 anos, sou casado, tenho dois filhos, Zilda e minha esposa, Ana Júlia e Antônio Augusto, meus filhos. E a gente acabou, quando veio do Iraque, fomos para o Tocantins, faz 20 anos que eu estou no Tocantins. Então eu tenho propriedade, fazenda e sou empresário no Tocantins. E hoje, com o convite do Rodrigo, faz tempo que eu estou querendo retornar para Itajubá, sempre tive moradia em Itajubá, eu pude doar o meu tempo para Itajubá. Então hoje eu estou aqui, já presente, há 14 dias, tentando resolver alguns emblórios de Itajubá. Vamos conseguir, porque a cidade é uma cidade que está bem assim, adiantada, bem limpa, o Rodrigo está fazendo um belo trabalho e a gente veio aqui para cumprimentar esse trabalho do nosso prefeito. Itajubá, é bacana. Seja bem-vindo novamente. Queria que o senhor contasse para a gente, então, um pouco desse trabalho, o que o senhor pretende fazer, acabou de chegar, né? Aqui na Prefeitura, ainda não era sabido pela população, nós temos duas usinas de asfalto, uma usina móvel e uma usina fixa, de PMF. Nós já estamos no pátio faz seis meses, hoje com a experiência que eu tenho em asfalto, eu já estou colocando em prática, já montamos as duas usinas e vamos começar a praticar, fazer asfalto em Itajubá, nas ruas que precisas, nas estradas rurais, aonde tiver uma concentração de casa, a gente vai asfaltar também. Então, a gente vai começar, assim que passar o período chuvoso, essa parte de pavimentação asfalto, que a gente vai dar uma visualização melhor para todo o município. Já foi feito aqui várias obras que o Rodrigo iniciou e está muito bem. Fizemos aqui a Avenida dos Pontoneiros, Mantiqueira, que liga o BPS com a Estrada de Marida Fé. Essa estrada só está faltando agora a gente fazer meio fio, canaleta, sinalização vertical e horizontal. Vai ser feita agora, vai começar nesses dez dias. A limpeza dos bairros, nós fizemos hoje um levantamento em todos os bairros, então os bairros tem 67 bairros. E a gente tem, fizemos prioridade um, dois e três, quer dizer, os bairros que estão mais problemáticos, mais sujos, mais limpos, a gente vai começar imediato um pente fino em Itajubá para poder dar uma visualização melhor para o município. Porque nós estamos saindo de um período chuvoso, um período que foi castigado em Itajubá. Itajubá foi castigado pela enchente outra vez. Tem vários bairros que estão sofrendo demais. E a gente vai tentar agora, a população tem que ter um pouquinho de paciência. Por enquanto, a gente está só fazendo alguns reparos para depois vir com obras mais definitivas. Certo. A gente estava chegando aqui, eu percebi que tem uma obra de contenção aqui na Avenida do BPS, né? Essa Avenida do BPS, esse ribeirão, já estava assim, fazia tempinho que ele estava já tendo esse problema, várias associações. E logo que eu cheguei, eu tenho muita, como já disse, tenho experiência nisso, eu comecei a revitalizar esse rio. E vou fazer toda a contenção neles em todos os lugares que tiver com problema. Porque ali é uma concentração de gente muito, passeando, fazendo caminhada, é pessoal que vem para a escola. É um lugar muito visível para Itajubá. Então, hoje, ali é um lugar que a gente tem que, é o coração do bairro do BPS, é esse rio. A gente tem que revitalizar ele para ter uma aparência melhor para a nossa cidade e uma cirugância para todos. Sim, então, quer dizer que vocês vão cuidar desse rio todo, que tem uma contenção ali próxima à entrada da universidade também, que ela foi feita, mas parece que a chuva levou um pouquinho dela embora. Existe um projeto para revitalizar isso mesmo, para cuidar, acho que não só pela estética do bairro, né? Porque um rio bem cuidado é importante não só para uma cidade, né? É, esse trabalho não vai parar mais. Já começou semana passada e eu acredito que mais 10 dias a gente acaba com essa revitalização do Ribeirão, do BPS. A gente vai também atacar muito o que eu estou falando hoje. O Rodrigo esteve em Belo Horizonte ontem, ontem, com o governador, e está conseguindo tubulação para a gente, para acabar com o problema da Nossa Senhora de Fátima, a rua José Galdino, é uma rua sofrida no Banançoa de Fátima, de que toda vez que tem chuva forte, desce uma barreira, de um loteamento que não foi apropriado para aquela região e nem foi aprovado para o setor nosso, da prefeitura. Então, o povo está sofrendo demais, a gente vai tentar para ter uma solução definitiva para aquele bairro. O Rodrigo me deu umas ótimas notícias ontem, que o governador parece que vai conseguir para a gente a tubulação. O bairro da Medicina, o bairro da Medicina é outro bairro sofrido. Eu já tenho, logo que eu cheguei, eu estive com os engenheiros, o corpo de engenheiro nosso, conversamos bastante sobre o bairro da Medicina, mais específico a rua Delfim Moreira, uma rua problemática, porque a água para naquela rua e não escorre, porque quando ela não escoa, porque a rua está mais baixa do que o leito do rio. Então, vamos ter que resolver isso. É uma coisa também que está dentro da gestão do Rodrigo, tem que tentar resolver isso. Então, estão vários lugares que têm problemas. Santa Rosa teve um desmoronamento, temos que resolver isso. A Defesa Civil já está empenhada nisso também, para a gente tentar resolver. As estradas rurais de transbado, estamos fazendo um paliativo hoje, porque assim que parar o período de chuvos, a gente quer ver se arruma o definitivo, para ficar pelo menos um ano sem a gente mexer. E o povo tem direito de ir e vir. Tanto carros escolares, como o pessoal que mora no bairro, tem direito de ir e vir. Então, nós vamos fazer isso. Hoje, todas as estradas estão desimpedidas. Nós temos uma equipe muito boa que está fazendo essa manutenção, mas são paliativos. Agora, a gente, assim que der, suspender a chuva em Itajubá, a gente vai fazer serviço definitivo nesses bairros. Tanto no bairro, como na cidade também de Itajubá. Tá certo. E algum bairro que vai receber alguma atenção especial, né? Porque a medicina, a gente está sempre acompanhando, que choveu um pouquinho a mais, as ruas ficam bastante alagadas. É, a medicina e a cantina. Cantina não, é cantina e loteamento. São três bairros que são problemáticos com a parte de drenagem. Esses bairros vão ter um carinho especial da gente. É, e o Rodrigo sempre pede para a gente dar apoio nesses lugares que são mais, que tem um embrolho maior. Então, medicina, todos os bairros Itajubá vai ter apoio nosso, mas essa parte de drenagem, a gente vai focar bastante nesses dois bairros. É, outra coisa que a gente está, nós já foi assentado uma passareira em frente ao bairro São Sebastião, com a Varginha, que foi uma facilidade para os moradores que moram ali. Não precisa nem usar carro. Vem quem trabalha para o lado de cada Varginha, só atravessa a passareira. Vai ter mais duas passareiras, a gente vai assentar também no longo do Sapucaí. Então, o trevo da ponte da Boa Vista, ali tem uma ponte que ainda tem dificuldade para quando você sai um veículo de cartão. Esse trevo, com 10 dias, eu quero começar esse trevo. Já estou, assim, já empenhei, já chamei a firma, já vou dar ordem de serviço para eles, para a gente resolver aquele probleminha. É coisa simples. Então, são coisas simples e funcionais que a gente tem que resolver. Isso é o meu empenho. Eu estou aqui na Secretaria, sempre de porta aberta, recebo todo mundo. Eu quero que traga, eu gosto quando eu saio de casa e as pessoas me ligam para a gente tentar resolver uns problemas e a gente resolve. Isso é muito bom. Então, Itajubá pode cobrar. Eu acho que a gente está aqui para ser cobrado. É o direito de todo cidadão ter o direito de ter sua casa limpa, sua cidade limpa, sua rua limpa, não ter lixo, não ter nada. Espero que o povo também tenha um pouco de consciência, que é uma judiação, uma praça bonita como prefeito, uma praça maravilhosa como prefeito e já tem gente depredando. Então, isso aí, eu acho que a população tinha que ser o nosso fiscal. Não deixar ninguém estragar nada que é nosso. não é meu, não é de você, não é dele, são nossos. Então, vamos cuidar das nossas coisas. Tá certo. E a gente, já que o senhor gosta, a gente vai esperar, então, passar essas chuvas e acompanhar também um pouco dessas obras definitivas. Para todos nós, né? Eu vou ficar muito contente e eu quero, estou tendo apoio, não falei? Muito, de todas as secretarias. Assim, eu fui abraçado por todas as secretarias. Isso é muito bom. Você chega na cidade, você chega com apoio. Então, eu estou tendo um esteio aqui na prefeitura, que é todo mundo me apoiando. A minha chegada e o nosso setor, que é um setor muito cobrado, é um setor que a menina dos olhos da cidade é um setor de obras. Então, isso aí, tudo que a gente fizer, se for para o bem, é para o bem da comunidade. O nosso prefeito, o Rodrigo, ele cobra isso muito da gente. Foi o que a gente conversou muito quando eu vim para cá. Deixei em ser, vai ser muito cobrado e eu quero que você responda com obra, com serviço, com austeridade onde precisar. Quer dizer, o pessoal meu, eu sou um pessoal assim que não tem hora, não tem dia, qualquer hora do dia a gente precisar, nós estamos aí para resolver os problemas de Itajubá. Só quero que a população tenha um pouco de paciência para a gente. Está certo, o senhor está chegando. Muito obrigada, seja bem-vindo e bom trabalho, porque trabalho não vai faltar por aqui, não é? Muito obrigado a toda a população de Itajubá. Hoje eu já falei em duas rádios, agora com vocês, estarei sempre aberto. Qualquer problema, qualquer coisa que precisar, meu telefone eu vou deixar com você, pode ligar. se depender de mim, eu estou aqui para fazer Itajubá para frente. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri